Gradualmente as carretas chegam ao centro de Palmas, onde o projeto Cidade do Conhecimento é realizado, visando fomentar a educação profissional e tecnológica para o crescimento das indústrias e a formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho. O programa Cidade do Conhecimento foi lançado em 2020. Na época foram ofertados à comunidade 12 cursos profissionalizantes. Neste ano de 2024, são 51 cursos ofertados a toda a comunidade palmense. Nós temos cursos que atendem a demanda hoje da indústria, como eletricista industrial, automação, torneiro mecânico e vários outros. Também na área do comércio, também para quem quiser empreender, a gente tem cursos na área da culinária, tecidos, costuras. Tem também alguns cursos que são novidades, Maria, que é curso de operação de drone, por exemplo, que hoje várias imobiliárias precisam desse serviço, o agronegócio precisa desse serviço e muitas vezes buscam fora de Palmas. Então a gente está oferecendo cursos novos também em diversas áreas, como eu falei, porque são 51 cursos ao total, para que a gente atinja quem quer empreender na Cidade de Palmas e também quem busca o emprego, seja no comércio ou na indústria. 20 carretas serão instaladas na Praça do Senhor Bom Jesus em Palmas, o que representa uma oportunidade para os palmenses valorizarem e aprimorarem suas habilidades, possibilitando a valorização de seus serviços. Quem quiser fazer três cursos, pode fazer, entendeu? Nós temos essa possibilidade. Então quem tem o tempo mais livre, de manhã, de tarde e de noite, que funcionam os cursos, fica mais fácil para a pessoa adquirir o seu conhecimento. O que o município faz? Ele faz esse investimento para dar uma mão de obra qualificada para o nosso município, para ele ter uma renda maior. E outra coisa, ele não fica totalmente dependente do sistema público, porque se ele ganha pouco, ele vai ter dificuldade para ter uma casa, para manter a família, para a locomoção dele. Então nós, até para os cursos, nós funcionamos o tarifa zero, que é uma outra conquista nossa, que nós transformamos em lei, para todos os munícipes de todos os bairros e do centro ter acesso à cidade do conhecimento. É requisito residir em Palmas para participar do projeto, que contará com 168 turmas e mais de 15 mil horas de cursos ministrados nas carretas. As inscrições para os cursos já estão abertas. As inscrições são todas com o Senai, então no Colégio SESI a pessoa pode estar fazendo sua inscrição, a gente não tem o controle se as turmas já preencheram ou não, mas como são 5 mil vagas para todos os cursos, acredito que nem todas estejam já encerradas. Esse dos drones que eu citei como exemplo, por exemplo, em questão do primeiro dia já preencheram todas as vagas, porque é uma novidade. Então você pode ficar em uma fila de reserva, caso uma pessoa desista, você pode entrar para preencher a vaga no curso. Mas você tem que se dirigir ao Colégio SESI, em Palmas, ou pelo telefone 32620413, que também é do Colégio SESI, para maiores informações de que cursos que tem e também quais vão ser os dias dos cursos e as inscrições para você poder estar fazendo a inscrição. Então, vamos lá.